Olá pessoal, aqui é o Thiago, só para lá então aqui mais um episódio de MLB The Show 20. Eu estou a gravar este episódio imediatamente a seguir ao último que saiu aqui no canal, portanto não tive tempo de jogar nada, obviamente, eu estou a fazer uma maratona de vídeos para vocês terem vídeos para assistir no canal ao longo da semana, ok? Porque infelizmente, apesar desta situação do coronavírus, eu tenho de trabalhar, não é? Ainda estou a trabalhar, estou de quarentena apenas quando saio do trabalho, é que fico em casa, estou de quarentena, mas de resto tenho de trabalhar e não tenho muito tempo para gravar, ok? Portanto, tenho de fazer estas maratonas de gravações para vocês terem vídeos no canal todos os dias, ok? Bom, vamos lá então aqui mostrar as estatísticas, estamos iguais, como eu já disse, 351 bearing average, 15 home runs, 38 RBIs. Bora lá então, chegar o próximo jogo, com os Iustanastros, os batuteiros de profissão, aqueles que são muito mais do que os jogadores de beisebol, são batuteiros, são ladrões e vigaristas. Muito bom, Tiago. Dá-lhe, dá-lhe neles. Nesses batotas, nesses batuteiros. Bora lá. Alex Reyes, 3 vitórias, 4 rotas, 5.50 de R.A. Esquecem de o simular. Bora lá, primeiro lugar nos 100 RBIs. Passaram aqui, isso é um run, sinceramente. Finalmente. E para tutelar, Carlos Correa, vai bater. Está fora, batotas, adeus batuteiro, estás fora. Vamos ao corredor, para o terceiro. Vamos ganhar 2-0, boa. Vamos ganhar estes tipos, estes batuteiros. Bora. Aqui vem o primeiro pincel. Drone, vai para o meio, e é o throw into center field, base hit. Mais um RBI. Vamos ganhar 3-0. Bora lá, Judge. Aqui vem o jogador de limpeza, Aaron Judge. É isso, maluco. 1-1 aqui, no primeiro pincel. Aaron. Meu Deus. Põe no pincel, para a esquerda. Vamos lá, vem lá, vem lá. E essa é a primeira pincel. Ok. Pelo menos não foi da boa play. Bora lá, maluco. Eu não tive de fazer nada. Vamos lá. Bola 4, boa. Passe cheia. Bora lá, bora lá, bora lá, não. Bora lá, Nolan. Bota um bola lá também. Oi. Oi, maluco. Bola lá, mas bola na pancada. Bofa, maluco. Quem é que vai bater? Matt Chapman. Vai, vai, vai. O que estás a fazer, maluco? Eu ia voltar para trás, porque pensava que ele ia agarrar a bola. Mas vai, vai. Continua a correr. Ai, 8-0, baços cheias. Ai, amor. Vai, 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 vai. Bora, bora. Mais um RBI. Vamos estraçalhar estes tipos, maluco. Vamos humilhá-los. Estes batuteiros. Bora lá, Judge. Vamos, Aaron. Faz alguma coisa, maluco. Bora. Não, não, não. Mas terceiro inning, 9-0. Brutal. Agora temos de manter. Maluco, eu não quero saber dos astros para nada. Dereck Fischer. Dereck Fischer. Up next for the Astros. One run, four hits. One error so far for the Astros. Fischer. The ground out to short. I can't move on to the second, maluco. I can't move on to the first. Notch one in the score column as the runner from third crosses the plane. Muito longe. So frustrating, Dero. You make a good pitch and you get these guys that can run. Striding into the box. Cowboy is looking for hit number three here in this at-bat. First pitch of the at-bat. Okay. Knock on third. The ball stays high and misses for a ball. Wade, base runner at first with one out. Runner's off for second. That evens it up one and one. I'm distraim-me logo. Quando eles começam a correr, fico logo distraído. Imediatamente. From the belt, the pitch. No offer on that one. Two balls and a strike. On the ground on the left side. And that's the new end of the left field for a base hit. But that's it. Correu well. Hey Dero, not a bad night. Three singles, but hey, you'll take three for four every day of the week. Yeah, and today's day and age, when you think about a ball or a strikeout to see this guy throw out three base hits. The ball is going to be in the middle of the night. The ball is going to be in the middle of the night. Really impressive pitching right there. Sometimes as a pitcher you can get frustrated when you make a good pitch and you don't get that call from the Empire. But what does he do? He comes back with a good pitch and gets the strike. Here's a little chopper up the middle. He's got it. And the two out threat will not come to pass. So, digging in now, cowboy, it looks to keep it going three for four so far in the middle of the night. Come on now, get your pitch up there. First pitch of the at-bat. Yep, that ball went out. Well, this has been a lot of pitches for him out of the bullpen. As you can see there, they're asking a lot of him in this one, so I wouldn't be surprised if he gets a day off or two after this one. Slow roller down the third base line. What do you think? What do you think? The relay, not in time, as he beats the throw by his gun. I don't know. It's like it's a big Aaron Judge. It's struggling so far in this one and looking to erase his 0-4 ballgame right here. Oh, Judge! It's the second time, cowboy! It's the second time! 3 a 5 não foi mal mas não foi uma prestação muito boa. Na minha opinião todas as bolas batiam no chão eram bolas mal batidas não percebi muito bem o que é que se passou mas ok o que interessa é que fizemos 3 hitos e vamos ao próximo jogo que é com os oklandais vamos lá ver o que é que conseguimos fazer 360 de bearing grab já chegámos aos 701 temos 701 RBI nossa carreira muito bom Milital each 239 home runs Make some noise Ah banho muito bom Ah banho muito bom Sean Maneia 5 vitórias 0 derrotas 2.31 ERA e bom esse homem está a jogar boé Hey Matty V this oughta to be a fun one to watch this guy's been around the block for a while but he's having a rock solid season with a real good ERA it'll be really interesting to see Ha 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 o árbitro pá estás a brincar que a minha cara só pode ser Yeah Matty we had a saying in Texas hit or get left behind and that's exactly what this team did in their last game score a bunch of runs But good approach to the plate working to work on the whole gap ok line the line that's well I'm going to be looking for that again in this one That missus 6 to 2 and 2 now with 2 away here in the top of the first Did a good job to shorten up and protect the plate and he'll have another shot at it here Muito cedo Had to sit back on the change up and he did a good job to get the bat on that one Hey let her rip let her rip 2 out nobody on Hit sharply on the ground to the left and that's true for a hit Muito bem vou tentar roubar A little luck sometimes you need to get a ground ball with eyes and that's exactly what happened right there The designated hitter And that'll bring in Nolan Aranato That was not much of a factor in the play during yesterday's win That was a win that he took the ball for four miles And boy even a pitch out can't slow him down he's in there at second base O catcher Tentou fazer um pitch out para ter mais alcance Para ter Mais oportunidade de fazer nome a quadro uno tirado da base mas mesmo assim a tibir recognition imagination Muito bom it's not 4 already drinking in for Oakland Ken Hunter Saunders As he gets his first opportunity in this one Come on Djrj E aqui, com o empilho de volta, eles estavam dando o jogo no futebol, então ele só toma conta disso e leva o jogo de volta, boa abordagem. Muito seguro. Muito seguro. Vamos agora, uma vez. Into the windup, here comes the 0-1. Tries to shave the corner with that pitch, but it's 1-1. 1-1. Yankee shortstop, behind the count 1-2. I think getting the leadoff man in every inning is important as a pitcher. When you're coming off an inning that you really labor through, it makes all the difference mentally. The 1-2. Is swung on into strike 3. Ok, vence isto. Mas espera, espera que já volta, ok? 3-2. Vence isto outra vez. Que porcaria. No pitcher. Cowboy. Now do. Here we go. Cowboy. Set and the pitch. A ground move to third and they could get two. 10 for 1. Relay to first in time, and just like that decided to retiree. So we can't run one player here, no roster but we're considering a game this card. And we're going to have to vacillate. It's a crucial moment, then Yad you're heading to the end of the game. Dino Chavez, and he does the way to represent the possible go-ahead run to the top. Bom, pelo menos parei a bola aqui, não é? Ninguém avançou. Oh, já estão a ganhar. Aí, a sério, a ganhar. Mais uma bola horrível. O homem não jogou nada. Por amor de Deus. Como é que é possível? A culpa foi minha, mas não só minha. Porque eles estão a ganhar 4-2. Vão perder ainda? Como é que é possível? Que raio de pitchers são estes? Ele não jogou na última noite, mas, claramente, na primeira 9 para esta. Ele está pronto. Aqui é a primeira oferência. A linha, drive no centro de campo. E pronto, passamos a vida nisto. 4-0. O Domingo Herrmann está horrível. Horrível. Cadê este que o homem joga? Cadê este que o homem joga? Perdemos sempre. Fogo. O primeiro inning, 4-0. Por amor de Deus. Vamos buscar pitches melhores. Nós não vamos a live nenhum. Não vamos a live nenhum. Não vamos a live nenhum. Aparentemente, o bug continua. Não consigo ir para ali. Não percebo o porquê? Em certos momentos não consigo. Estava a saber o que é que eles andaram a atualizar. O que é que eles andaram a iludar. Ou corrigir, não te vi. Vá lá. Alguma coisa de jeito. Vamos. 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 Por favor. Judge faz lá uma coisa maluco Vai-te uma bola na bancada Bora Bora maluco Bate isso 3-2 Pitch Swung on And missed He got him Well I have to give credit to him on the mound for not letting that previous pitch get him He wanted it But he didn't get him But he didn't get him And he comes right back with another good pitch And gets the punch out 3 Desculpem lá Eu paralizei por umas Estava a tentar A perceber o que é que tinha passado 3 3 Jogadores Espetaculares Numa equipa Só numa equipa Nos Yankees Neste caso E não conseguem fazer nada Como é que é possível Não pode ser realista Não pode ser realista Talvez 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 Aqui vamos agora, vamos agora, uma vez Não, 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 não Aqui vamos agora, vamos agora Não Faz maluco, ok E isto está um pouco forte, talvez em cima das letras também, então é um conjunto completo agora, 3 e 2 E ele põe com esse, bola 4, e isso vai arrepender as bases agora, com ainda apenas 1 Gente, vais fazer alguma coisa, mano Consegues fazer alguma coisa Não perdemos o 8-1 já na bola muito apena Double play é o que tu consegues fazer Perdemos, novamente Como é que é possível uma equipa como os New York Yankees fazer estes tipos de prestações? Não faz sentido Eu digo-vos já uma coisa, se isto fosse, enfim Digamos-te, na vida real Com Nolan Arenado, Aaron Judge, Matt Chapman E, por exemplo, com um jogador do meu calibre, vá Com o que eu faço, normalmente faço todas as temporadas O que é que é que é algo ali mais relevante Pá, não me estou a lembrar Mas pelo menos com estes 4 Jogadores com power, que fazem bastante somruns Fazem muitos RBIs Mesmo com uma equipa com pitchers fracos, os Yankees iam ganhar, sei lá, 90 jogos Em 160 ganhavam pelo menos 90 Pelo menos 90 Se não ganhassem mais Isto é a minha opinião Atenção Os Yankees este ano Os Yankees este ano Os Yankees que passou Tinham, basicamente, dois pitchers Digamos que Dois pitchers mais ou menos O resto era tudo fraco Ok? Tinha uma boa bullpen Tinham bons relievers Que foi o que lhes valeu Também muitas vezes Mas Com pitchers fracos Dois medianos O Jimmy Paxton E o Quem? Quem mais? O Jimmy Paxton O Luis Severino também Mas o Luis Severino lançou pouco tempo Basicamente era o Jimmy Paxton O Tanaka O Tanaka Jogava bem de vez em quando Outras vezes não jogava nada E enfim Mas mesmo assim Mesmo com uma equipa destas Com pitchers fracos Uma rotação fraca Eu posso me estar a esquecer de algum Pitcher dos Yankees Que jogou este ano Posso me estar a esquecer de algum Mas não estou assim a ver O Luis Severino Fora o O Garrett Cole Que foi agora obviamente para os Yankees Esta temporada Fora ele O Luis Severino Era o melhor pitcher dos Yankees E jogou pouco Este ano que passou Porque ele teve uma lesão Portanto Era mesmo o Jimmy Paxton Era o melhor Dos Yankees E Mesmo assim Os Yankees ganharam Pá Não quero estar a mentir Mas Mas 100 jogos 99 100 jogos Mais ou menos foi isso Que os Yankees ganharam Porque tinham muita power Malucos Tinham bons jogadores Os Yankees E os pitchers Podiam dar barraco Por exemplo Os Yankees estariam a perder Imagina 5-0 E com este power Com estes jogadores espetaculares que tinham Como o Aaron Judge O DJ LeMay O Sei lá Agora está-me a faltar Mais pessoal O Gary Sanchez O Luke Voight Tipo Pessoal que tem power Que faz bastantes home runs Que faz RBI's Quem mais Quem mais Está-me a faltar O shortstop Dos Yankees Que é o Maquina também E agora não me lembro do nome dele Enfim Eles tinham bons jogadores O que é que acontecia? Os Yankees estavam a perder 5-0 Davam um Volta ao jogo Ganhavam 10-5 10-8 Sei lá Por exemplo Aconteceu bastantes vezes este ano Aliás Os Yankees Bateram o record De Este ano Este ano que passou A equipa com mais home runs De sempre no único ano Ok Portanto Brutal Portanto vocês estão bem a ver E aqui ia acontecer o mesmo Mas não Aqui é ao contrário Aqui perdemos sempre E os nossos Grandes players não conseguem fazer nada Deixam lá ver como é que estamos na classificação Em terceiro Ok Passámos do último Para terceiro Já não é muito mal Muito muito Já não é muito mal Os Orioles Estão em segundo Os Orioles Malucos Os Baltimore Orioles Estão em segundo lugar E os Blue Jays Em primeiro Ok Os Red Sox Estão em último Fiquem aí malucos Fiquem em último Fiquem em último Rivalidade E enfim pessoal Eu vou ficando por aqui Ok Desculpem lá este vídeo ficar um pouco mais curto Eu tenho falado para ir durante 5 minutos Ok Mas como eu já disse estou a fazer uma maratona de gravações Aqui para o canal E vou gravar mais Pelo menos um vídeo ou dois Talvez mais um E depois tenho mais coisas para fazer Obviamente Portanto desculpem lá Ficava um pouco mais curtinho Deixem o vosso likezinho no vídeo Que ajudem bem o seu canal Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço a nós por aqui Inscrevam-se em acesso a vários conteúdos Muitas séries e muitos gameplays Ativem também o sininho com duplo clique Para receberem as notificações Queres que eu postar um vídeo novo aqui no canal Amanhã Não sei o que vai aqui sair Passem por cá Que ou sai MLB Ou Outra série qualquer Não sei Devil May Cry Não sei se Devil May Cry ainda está Na altura que eu lançar este vídeo Se ainda estamos a fazer Série de Devil May Cry ou não Enfim Este foi MLB da Show 20 Obrigado pessoal E até a próxima